Música Olá meu amigo, hoje eu tenho uma dica especialmente para as pessoas que utilizam as lições do Agora Eu Falo tanto do First Steps ou do portal Agora Eu Falo Essa é para você que já vem praticando com os meus vídeos e com os meus áudios e com o meu material É o seguinte, nós temos a tendência de entrar numa certa comodidade quando nós estamos aprendendo e treinando inglês, nós entramos numa certa comodidade O que isso significa? Quando eu estou ensinando algo que é considerado por muita gente fácil Nós não damos muita atenção para aquilo e já queremos passar logo para o próximo passo ou para o próximo tópico, para o próximo ponto A dica que eu quero dar para você é a seguinte Busque a incomodidade Desafie-se Então se você estiver escutando uma lição que no começo você começa a achar muito fácil Então comece a interagir com essa lição de uma forma mais complexa Por exemplo, comece a responder mais rapidamente Comece a criar perguntas para essa lição Ou seja, não fique parado Simplesmente, passivamente, recebendo aquela lição Teste-se Desafie-se Verifique se você realmente está dominando aquele assunto Porque é muito comum Eu bater o olho numa coisa assim E falar Ah, isso eu sei, isso é fácil Não Eu vou me desafiar Eu vou usar isso aqui de uma forma bem rápida De uma forma bem automática para ver se eu estou bom nisso aqui Capitou? Então, lembre-se Muito importante essa dica Saia da incomodidade Não contente-se Simplesmente em achar que aquilo é muito fácil Desafie-se Alright, thank you very much for watching And I'll see you on the next video Bye-bye